Eduardo virou celebridade na escola, olha ele aí rodeado pelos colegas e quando ficou sabendo que ia dar entrevista, já deu aquele trato no penteado o motivo de todo esse paparico está dentro dessa caixinha preta é a figurinha rara do Neymar, tratada como joia por aqui eu abri, acho que foi no terceiro ou quarto pacote, eu tinha comprado 10 eu parei na papelaria assim, cara, quando eu abri eu fiquei muito feliz, eu até gritei, sério gritou, você já sabia que era rara essa figurinha? sim, eu tinha visto na internet, vale muito dinheiro isso aqui uma figurinha como essa chegou a ser vendida por colecionadores da internet por 9 mil reais e por aqui está todo mundo de olho na joia do Eduardo eu te dou 10 mil reais pro Neymar 10 mil, 10 mil, nossa, 10 mil eu te dou meu Cristiano Ronaldo eu dou meu embate eu dou meu Messi, meu Neymar, meu Cristiano Ronaldo, meu Mbappé, meu tudo meu tudo eu dou meu alvo, você quer? há pouco mais de dois meses e meio da Copa do Mundo as figurinhas com fotos dos jogadores viraram a sensação do momento nesta escola não se fala em outra coisa mas só no horário do recreio os meninos se envolvem bastante com esses jogos e está sendo assim, muito motivador pra eles na questão de disputar eles sabem que uma disputa é uma disputa bem legal sem ser aquela coisa de concorrência eu troco esse cara aqui da França é por o set do Equador pode ser, eu não tenho ele ainda as negociações por aqui estão a todo vapor e aí, vai rolar a troca mesmo? vai vai uma boa troca, porque você também não tinha do Equador não tinha eu não tinha do Equador ainda e aos poucos vai completando o álbum, né? é, exatamente Lavínia também conseguiu uma figurinha rara só que do craque francês Mbappé não é tão valiosa quanto a do Neymar mas também dá pra ganhar um bom dinheiro eu vou tentar vender é, eu vou tentar vender na internet quanto vale? 500 reais se achar 500 reais você vende? sim por menos do que isso não? não